Aonde? 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 Irei encontrar um alguém que me queira, me adore, alguém que me faça feliz. Aonde? Aonde? Aonde irei encontrar um alguém que um dia me encontre E que o meu amor seja um sol. Foste a tu o sonho bonito que eu sonhei. Foste a tu, eu lembro tão bem tu estavas nessa visão. E assim senti que o meu amor nasceu então. E aqui estás tu, eu vejo-te a ter a mesma visão. Aquela do sonho que eu sonhei. E aqui estás tu, eu vejo-te a ter a mesma visão. Aquela do sonho que eu sonhei. Pois, muito obrigada por veres o vídeo. Se és novo aqui, o meu nome é CatRox e seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que tenhas gostado do meu medley de algumas canções do filme A Bela Adormecida. Eu este mês tenho estado a fazer algumas covers baseadas nas princesas Disney clássicas. Este é o terceiro e o último. Mas se quiserem ver tudo eu vou deixar os outros dois videozinhos aqui ao lado. E se quiserem continuar a ver vídeos meus novos é só subscrever no botãozinho ali em baixo. Porque eu publico todas as sextas-feiras. Ou quase todas as sextas-feiras. Se gostaram deixem um gosto também. E sim, espero ver-vos na próxima semana então. E até lá, um grande beijinho. Tchau!